Oi! Pensando na formação integral do sujeito proposta pela BMCC, considerando os princípios éticos, estéticos e políticos das Diretrizes Nacionais Curriculares para Educação Infantil, nós somos convocados a olhar as crianças com um outro olhar. Essa concepção de criança como um sujeito histórico e de direitos, capaz de construir sentidos e produzir cultura através das interações e brincadeiras, vão mostrar para nós o potencial das crianças, este potencial de construção de saberes por meio do protagonismo. E como que essas crianças fazem isso? Qual que é a forma que essas crianças produzem estes conhecimentos? Através dos seis direitos de aprendizagem. O explorar, o conviver, o expressar, o brincar, o participar e o conhecer-se. Estes seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento são as formas com as quais as crianças aprendem que nós precisamos ter uma clareza muito grande de cada uma delas para planejarmos, prepararmos nossos materiais, olharmos para estas crianças, confiando no potencial de cada uma delas e como cada uma delas se desenvolve a partir destes seis direitos. O conviver vai nos mostrar como essa criança convive com outras crianças, com os adultos, com os pequenos grupos ou grandes grupos, usando diversas linguagens, ampliando os seus conhecimentos, ampliando também a forma com que ele sabe sobre si mesmo e sobre os outros. Vai construir todo esse respeito às diferenças e aos diferentes modos das pessoas, às culturas. Quando nós entendemos que esta forma de conviver ela é diversa e as crianças aprendem uma com as outras, nós vamos oportunizar cada vez mais o trabalho com a convivência entre elas, não separando elas. O explorar é enxergar a criança como um cientista. É perceber que a criança ela é capaz de utilizar de diversas formas para se comunicar e diversas formas para brincar. Então ela pode usar os movimentos, as cores, os gestos, as palavras, toda a expressão que ela conseguir dentro do conhecimento que ela tem e dentro das oportunidades que os profissionais vão oportunizá-la, ela vai se desenvolver. Então explorar é um dos direitos primordiais para a educação infantil. Como o professor disponibiliza oportunidades no dia a dia para que a criança possa explorar todas as oportunidades que ela pode crescer com elas. O participar é um direito que a criança que a criança pode todos os dias ser oportunizada, não somente com as decisões de dentro da sala de aula, mas com decisões também da gestão da escola. Essa criança ela é, por menor que seja, ela é convidada a participar das decisões da escola, das decisões na hora na hora de alimentar, na hora de se trocar. Ela participa, ela dá opinião, ela consegue se posicionar, ela consegue compreender que ela é parte daquela escola, que ela é parte daquela salinha de aula, que ela é parte daquele momento de decisão, que ela pode dizer algo, ela vai ser ouvida. Quanto mais a criança participa, mais ela cuida. Observe os materiais expostos na sala de aula. Se é o professor que faz e a fixa na parede, a criança não cuida tanto quanto se for o material que ela ajudou a produzir. A criança precisa participar tanto das decisões quanto do desenvolvimento das atividades. Expressar é o direito de aprendizagem de aprendizagem que vai permitir a criança expor as suas emoções, os seus sentimentos, as suas dúvidas, as suas descobertas. Se é oportunizada a criança, se é oportunizada a essa criança, respostas, ela se expressa. Então ela pode demonstrar a sua criatividade, ela pode demonstrar a sua opinião, ela pode mostrar-se um ser dialógico e sensível. Principalmente quando nós pensamos que quando eu me expresso, eu vou impactar nas decisões do grupo. Eu estou preparada para isso? Eu penso no outro? Então desde pequeno, quando a criança pode se expressar, ela também começa a perceber o impacto das suas escolhas no coletivo. Conhecer-se é o direito de aprendizagem que a educação infantil tem mais oportunidade de trabalhar através dos momentos de rotinas fixas. Da alimentação, da troca de fraldas, de guardar o material, de olhar-se no espelho, de representar-se. O conhecer-se é a oportunidade da criança se enxergar enquanto sujeito cultural, social, a sua identidade pessoal, cultural e de pertencimento. Quando ele se conhece, ele estando no grupo, ele consegue se posicionar nas brincadeiras. Então nós entramos num outro direito de aprendizagem que é o brincar, que é entre todos os momentos que acontecem na escola. Então nós compreendemos que os direitos de aprendizagem através do brincar, ele permeia todos os outros, as outras oportunidades de interações, porque interações e brincadeiras vão nortear todo o nosso trabalho. E quando a criança, ela utiliza diversas formas de brincar em diversos espaços da escola, não só dentro da salinha, em diversos tempos, utilizando-se de diversos materiais, com diversos parceiros, ela vai possibilitar, tanto a ela própria, quanto às outras crianças, o desenvolvimento da criatividade, ampliando essas oportunidades de trabalhar as experiências emocionais, sociais, culturais também, assim como os diversos outros direitos de aprendizagem, relacionais, fazendo com que, por meio da brincadeira, todos os direitos sejam garantidos. Para ilustrar uma atividade, é claro que nós estamos pensando uma atividade de leitura, mas dentro de uma sequência didática que o professor tenha escolhido, pegando uma delas, que é a leitura de uma história, imagine que o professor, ele chegue na sala para contar uma história, uma história que ele tenha escolhido, que as crianças não expressaram, não exploraram nenhuma oportunidade, não participaram, as crianças, elas só chegaram na sala e foram ouvir a história que a professora vai contar. Agora vamos pensar numa outra hipótese, numa hipótese em que a professora chega com uma coleção de livros ou pode estar num baú ou numa caixa surpresa e a professora então trabalha toda a proposta de descoberta, estimulando a curiosidade das crianças para o que tem aqui dentro, até que se chega à conclusão que tem livros. Então a professora vai tirar os livros mostrando essas opções que vão ter aqui, só que diferente de só mostrar, a professora vai deixar que as crianças explorem, ou até mesmo elas tirarem da caixa ou do baú ou da caixa surpresa que ela tiver. Então as crianças vão explorar as opções, as crianças vão participar da brincadeira porque é um brincar, esta participação e exploração na brincadeira vai gerar a convivência entre as crianças. As crianças vão conviver, uma pega uma, outra pega outra, a outra pega outra, essa convivência até chegar no ponto que a professora vai propor. Vamos imaginar uma eleição para fazer a escolha de qual livro que a professora vai ler junto com eles, as crianças então vão expressar. Então todo mundo votou neste livro, eles vão então ouvir a história deste livro. A partir do momento que as crianças exploraram, participaram, conviveram, brincaram, expressaram, elas vão ter a oportunidade de conhecer-se também. Porque aí de repente tem um dos menininhos ou uma turminha que não queria um abraço resolve tudo, queria escolher, era tão bom. E essa disputa de não ser aquele que eu quis, embora a criança teve a oportunidade de se expressar, ela vai chorar, ela vai fazer birra. O Henri Valon, ele vai até nos dizer que a emoção, ela gera público. Então, numa escolha de leitura de livros, pode fazer com que uma criança vá espernear, vá chorar, vai demonstrar. Para quê? Para todo mundo parar do livro e olhar para ela. Olha o tanto de possibilidades que nós vamos ter trabalhando todas estas, estes seis direitos de aprendizagem numa simples leitura de um livro. Este exemplo simples mostra para nós que os seis direitos de aprendizagem, eles não podem ser separados em caixinhas. Eles vão permear toda a sala de aula, todos os dias do ano inteiro. E ao professor vai caber identificar em quais direitos tais crianças estão precisando de maior estímulo. Quer dizer, as crianças estão brincando, não estão sabendo de nada que está acontecendo com as nossas proposições, mas está acontecendo e elas estão se desenvolvendo. Portanto, com relação aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, o melhor que nós podemos fazer é estudar cada conceito dos direitos de aprendizagem e o máximo de opção que nós temos de trabalhá-los entrelaçados para que os resultados apareçam, assim, de forma surpreendente no dia a dia da nossa escola. Um grande abraço a todos. Até mais!